Bom dia, eu sou o Diogo, fotógrafo de Tandar Vou mostrar pra vocês esse apartamento na rua Carambuleira 15 Cidade das Flores, apartamento 1083, Orquídea Aqui é a sala Aqui é a sacada Vita da sacada Aqui é o Corridor dos Quartos Aqui é o Quartos 1 Aqui é o Pinheiro Aqui é o Quartos 2 Aqui é a Cozinha E aqui é a área de serviço Aqui é o Quartos 2 Apoio Aqui é o Quartos 2 Aqui é o Quartos 2 Aqui é o Quartos 2